Música O programa Jornal da Cidade, o Telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, começa a partir de agora e estas são as nossas manchetes. Vaquinha Online vem sendo promovida para arrecadar recursos financeiros para o tratamento do jovem farroupilhense Cauã Cardoso Machado. Pais e amigos do jovem necessitam de R$ 100 mil para tratamento do menino que está internado há um ano e dois meses no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Cauã necessita de um remédio que custa R$ 7 mil por mês. Ainda será destaque na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade. Ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade no Rio Grande do Sul, Rogério Roquembac, palestrou em Farroupilha há cerca de uma semana. O evento fez parte da promoção CRC e Você e foi realizado no restaurante Parque dos Pinheiros. Grande número de contadores do município prestijaram a programação. Rogério Roquembac afirma que a área da contabilidade vai passar por enormes transformações. Na reunião almoço da CIC Caxias do Sul, na segunda-feira, a palestrante foi a gestora da área de comunicação e também responsável pela área de projetos sociais da Fundação Maurício Siroski e sobrinho Amaralina Xavier. Ela falou sobre responsabilidade social empresarial, reputação e marcas. De acordo com Amaralina, os projetos na área social fazem bem para as empresas. E o empresário Adelino Raimundo Colombo afirma que eleição do domingo mostrou que o povo quer mudar. Para o advogado Maurício Bianchi, a esquerda no Brasil produziu estragos muito grandes no país nos últimos anos. E o empresário Senair Gomes da Silva avalia que fenômeno Bolsonaro vem se consolidando há algum tempo. Brigada Militar de Farroupilha realizou prisão de dupla por tráfico de entorpecentes e caminhonete foi furtada na madrugada da terça-feira na área central da cidade. Meteorologia prevê chuva na maior parte do período da quarta-feira aqui na Serra Gaúcha. Em alguns momentos, as pancadas poderão ser fortes. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. Você já sabe, os principais acontecimentos do dia você vê aqui no nosso Jornal da Cidade. O que movimenta a nossa comunidade é sempre assunto do Jornal da Cidade que tem compromisso com a informação. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, voltaremos para destacar a ação social. Vaquinha Online é promovida para arrecadar recursos financeiros para o tratamento do jovem farroupilhense Cauã Machado, que está internado há mais de um ano no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha. Broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Dinápolis e mate aquela saudade de sabonhar uma pizza com a família e os amigos. Dinápolis Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. Dinápolis Farroupilha. A pizzaria, a teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Não, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, quem escolhe a promoção é você. Lentes em dobro ou armação grátis. Consulte detalhes da promoção na loja. Mercadão dos Óculos Farroupilha. Armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacílios, 852 Centro. Fone 3261-6320. Tchau, vinha tudo e qua. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET, em Farroupilha. Ainda no aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais. E a informação vem a partir de agora com os seus detalhes. Uma vaquinha online vem sendo realizada para arrecadar recursos financeiros a fim de possibilitar o tratamento do jovem farroupilhense Cauã Machado. Ele está internado há um ano e dois meses no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Cauã necessita passar por um tratamento de pelo menos um ano. E esta medicação tem custo de R$ 7 mil por mês. Com cerca de duas semanas da promoção sendo realizada, já foram arrecadados quase R$ 30 mil. A meta dos pais e amigos do Cauã é de chegar a pelo menos R$ 100 mil. As doações podem ser feitas diretamente no site vaquinhaonline.com.br. Qualquer doação é bem-vinda. O valor mínimo é de R$ 25 mil. Também há a possibilidade para quem quiser fazer depósito na conta bancária da mãe do Cauã, a dona Marli Machado. O objetivo, então, é arrecadar fundos para o medicamento. É só o remedinho que ele precisa tomar todos, todo mês. O valor total mensal que ele tem o gasto é de R$ 7 mil. Então, fora os outros gastos, com deslocamento, medicamentos. E nós estamos pedindo essa contribuição porque, a princípio, o valor de R$ 100 mil é o objetivo da campanha. Que aí, durante 10 meses, ele tem o medicamento para se manter com o tratamento. É um medicamento específico que ele está necessitando usar agora recentemente e que ele tem um custo mensal de R$ 7 mil. O pai e a mãe não têm condições de absorver esse custo em função de todo o histórico já de cuidado com o Cauã. Exatamente isso. Como funciona para as pessoas que gostariam de ajudar na vaquinha online? A vaquinha online é um site. Ali você tem acesso a todos os dados, o que foi contribuído. Você pode colocar o seu nome ou colocar como anônimo. Através desse site, você pode pagar através de boleto, o débito, o crédito, o cartão de crédito ou bitcoins. Caso quem não consiga acessar ou não consiga usar, pode me contatar. Eu deixo meu celular disponível. Me liga ou me dá um toque, eu ligo de volta. Estou à disposição para ajudar. Ou então, pode fazer a doação diretamente na conta da Marli. E caso fique mais fácil para a pessoa, fica a critério de cada um. Ou seja, tem a possibilidade de fazer a doação na vaquinha online ou diretamente na conta da Marli, que é a mãe. Daqui a pouco, se a pessoa não tem a facilidade de lidar com a internet, tem o recurso de fazer o depósito em conta. Exatamente isso. E o único meio de doação são esses dois. Então, através da vaquinha online ou o débito em conta direto na conta da Marli. Só esses dois meios. Quanto tempo faz que a campanha Vaquinha Online está ativa? Faz em torno de 14 dias, mais ou menos. E já temos em torno de 30 mil captados, aproximadamente. Exatamente. A ajuda da comunidade de Farroupilha é fundamental nesse momento. Com certeza. Até porque todo mundo sabe da situação. Conhecem a história do Cauã. A campanha vem vindo desde um ano e meio de idade. Ele estava no banco de transplante ali há 14 anos. E toda cidade sabe da necessidade, conhece que eles realmente precisam dessa ajuda. Então, um pouquinho de cada um, 20, 10 reais, cada um não vai fazer diferença. É um cafezinho a menos, uma cervejinha a menos, né? Para ajudar alguém que realmente precisa. E a grande alegria no coração é de poder dar a mão de ajudar. Cada um ajuda com a quantia que necessita, que tem condições. Mas a alegria é poder ajudar uma criança que busca, que luta para sobreviver. Exatamente. Nós vemos tantas famílias que têm pessoas que são realmente desenganadas, que não têm mais o que fazer, né? E aí a gente vê uma criança que realmente tem uma possibilidade, é uma luz do fim do túnel. Então, vamos batalhar um pouquinho, vamos contribuir para dar essa esperança, manter ele com essa esperança que ele tem, né? Suzana, qual é o endereço como as pessoas fazem para acessar online, a Vaquinha Online? Isso. É vaquinha com K, vaquinhaonline.com.br. É Cauã Cardoso Machado, tá? Tem a foto dele. Nós vamos disponibilizar então o link. Certo. E aí fica o teu convite em nome da mãe, da dona Marli, de toda a família também, para que Farroupilha e a região colaborem. Exatamente. Toda a região, toda a serra. Nós temos aqui pessoas com potencial até mesmo para nos ajudar a divulgar. Daqui a pouco algum empresário que queira divulgar ali dentro da sua empresa. Ou por seus contatos. Nós aceitamos ajuda. Nós precisamos de ajuda. Olha, eu quero reforçar o pedido também colocado pela Suzana. Enfim, mais uma vez, endossar, sensibilizar você. A comunidade de Farroupilha. É o momento de nós ajudarmos a família do Cauã. O jovem está internado há mais de um ano em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas. A mãe praticamente vive em Porto Alegre. Precisa pagar aluguel porque não pode ficar distante do filho. Qualquer problema que ele tenha lá em cinco minutos necessita estar no Hospital das Clínicas em Porto Alegre. E vejam só. Tem uma medicação que poderá ajudar muito, mas ela é muito cara. Sete mil reais por mês só de um remédio. Os pais, os familiares não têm condições de bancar esse custo. E por isso está sendo promovida esta vaquinha online. O mínimo de doação é vinte e cinco reais. Quem puder colaborar, faça colaboração. Ajude. É muito bom poder ajudar. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca, responsável pela área de gestão de comunicação e de projetos sociais da Fundação Maurício Siroski Sobrinho, palestrou na reunião almoço da SIC da segunda-feira. O tema tratado no evento foi sobre responsabilidade social empresarial, marca e reputação. Ao longo de sua exposição aos convidados que prestigavam a reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, na última segunda-feira, a Maralina Xavier falou sobre a importância das empresas e organizações desenvolverem ações na área social e junto às suas comunidades. De acordo com ela, o primeiro passo é entender como utilizar melhor os diversos recursos das empresas. A Maralina Xavier disse que as ações sociais acabam tornando as empresas diferentes. O evento foi alusivo aos 30 anos da Fundação Marco Polo e contou com grande prestígio na SIC de Caxias do Sul. A Maralina Xavier explica como as empresas podem ter um papel efetivo no desenvolvimento da sociedade. Acho que o gancho principal, acho que o mote da nossa fala, que demorou mais ou menos uns 40 minutos, é a gente pensar criticamente como que as empresas podem sim ter um papel efetivo no desenvolvimento social das nossas comunidades. A gente aqui não fala sobre sobrepor o Estado ou ter papel de políticas públicas, mas sim como que a gente pode colaborar. Então, uma das principais falas, a essência, o cerne disso, foi entender como que a empresa coloca os seus recursos, que muitas vezes não é financeiro, às vezes até é um estudo dos seus processos internos, para que a gente consiga efetivamente, ao final, não só ter a sustentabilidade financeira das nossas empresas, mas também ter uma sustentabilidade histórica, onde a gente pode ter o impacto e a gente pode ter o laço efetivo com as nossas comunidades. Maralina, por que é importante uma empresa, além de trabalhar com o seu produto, com o seu negócio, também ter relações com a sua comunidade, com a sua sociedade, isso acaba de uma forma direta e indireta, fortalecendo o próprio produto? Com certeza. A gente vê, uma coisa que a gente conversou bastante durante a palestra, é a questão, a gente vive num momento de crise, de crise de representatividade, de crise política, de crise moral. Quando uma empresa se coloca numa situação em que ela é transparente, que ela mostra que ela está se importando com o desenvolvimento da sua comunidade, e entendendo também que a comunidade é quem vai consumir o seu produto, ela galga, ela constrói espaço para a sua sustentabilidade financeira. Isso também traz retornos em marca, em reputação, em legitimidade de ação, e as empresas se tornam até parte do nosso histórico da cidade. Quando a gente lembra as cidades que a gente visita pelas empresas, pelos restaurantes, pelas lojas, porque elas têm história, muito mais do que o produto e o serviço, que são ótimos também, mas elas têm história com a comunidade, elas estão ali para desenvolver também as questões sociais de cada lugar. Você atua na Fundação Maurício Sirós, que é sobrinho, e também na Fundação Marco Polo, e são diversos projetos e ação social. O que você destaca como importante também na construção dos projetos e ações sociais dentro de uma empresa ou organização? Eu acho que o primeiro tema de casa que a gente pode fazer, se a gente ainda não tem possibilidade de ter uma fundação própria, um instituto, é entender como que a gente pode utilizar melhor os nossos recursos. E daqui estou falando de coisas básicas, como descarte de reutilizáveis, como reciclagem, como que a gente conduz as tratativas de recursos humanos dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. Isso é olhar um pouco para os nossos recursos internos e tentar melhorar os nossos processos, impactando sim positivamente as pessoas e as comunidades do entorno. Num segundo momento, quando a gente tem a verba, quando a gente consegue ter uma mobilização maior para fazer efetivamente uma fundação, um instituto, a gente consegue daí extrapolar aquele sentimento de essência que a empresa tem e mostrar como ela pode ter um papel efetivo na transformação da sociedade, como ela é importante para aquela comunidade, muito além do produto ou do serviço que ela está fornecendo ali. As ações sociais, para concluirmos, são um caminho importante para as empresas, a fim de se consolidarem e também terem relacionamentos com a sua sociedade? Com certeza. Na minha visão, não há outra forma, porque as empresas, se a gente for pensar de uma forma pragmática, elas estão ali competindo por um mercado, por público, por uma demanda que surge. Se a gente não tem um vínculo humano com as pessoas, com as comunidades, a gente está tocando as pessoas somente por um produto que é algo frágil, no sentido que ele é efêmero no tempo. Mas quando a gente constrói relações, quando a gente constrói história, as pessoas distinguem a nossa marca e a nossa empresa de outras. E isso efetivamente faz perdurar e ter sustentabilidade para as nossas empresas. Olha, não há dúvidas, não há também nenhum questionamento de que as ações sociais fazem muito bem para as empresas, porque além do próprio negócio, as empresas também acabam se relacionando com a sociedade, onde estão inseridas. E temos muitos exemplos aqui na nossa região, a começar pela Marco Polo, pela própria Randon e tantas outras empresas também que têm fortes e bonitos projetos na área social. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida, voltaremos para destacar. E o empresário Adelino Colombo afirma que eleições do domingo mostraram que o povo quer mudanças. Para o advogado Maurício Bianchi, a esquerda produziu grandes prejuízos ao Brasil nos últimos anos. E o empresário Sinair Gomes da Silva avalia que o fenômeno Jair Bolsonaro vinha amadurecendo há algum tempo. A pizzaria Dinápolis tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha. Broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Dinápolis e mate aquela saudade de sabonhar uma pizza com a família e os amigos. Dinápolis Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. Dinápolis Farroupilha. A pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Alô, criançada, está na hora, está na hora de passar no Mercadão dos Óculos Farroupilha. Tem óculos de lente e de sol infantil. Muita novidade para vocês fazerem a festa completa. Pais, levem seus filhos para ver os óculos de lente e as sensações de óculos de sol. Seu filho vai ficar com aquele visual que somente o Mercadão dos Óculos é especialista em fazer. Vem pra cá correndo, fazer a festa. Na Avenida Júlio de Cacilhos, 852, Centro Fone 3261-6320. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304. Fone 3261-3331. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o noticioso completo do dia com os principais fatos da nossa comunidade, já está de volta. Você nos acompanha aqui pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET, em Farroupilha. Vamos trazendo mais informação. Ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, afirma que contabilidade vai passar por enormes transformações. Há cerca de uma semana, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul promoveu em Farroupilha o evento CRC e Você. A promoção ocorreu no Parque dos Pinheiros e foi prestigiada por grande número de contadores da cidade e também da região. Entre a programação do evento, esteve a palestra do ex-presidente do CRC Rio Grande do Sul, Rogério Rochenbach. Ele falou aos presentes por cerca de uma hora e tratou de temas como compromisso, responsabilidade e ética. Rogério disse ainda que o setor vai passar por enormes transformações num curto espaço de tempo. O ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade no Rio Grande do Sul destaca a importância da responsabilidade e da ética nos profissionais da categoria. Precisa, a sociedade precisa disso, na realidade o povo brasileiro precisa disso. Nós precisamos ter trabalhos cada vez sendo feitos com mais cuidado, com mais atenção, pensando no bem e no desenvolvimento das empresas e da sociedade. Rogério, o que vem pela frente também em termos de novidade? O mundo da contabilidade vai passar por uma grande revolução? Vai, sempre passou, de tempo em tempo a gente vai passando, né? Desde a mudança da simples máquina de escrever manual para a máquina elétrica, né? Mas assim, a verdade é que nós viemos em ciclos de transformação e o que vem por aí é uma enorme transformação, é uma profunda transformação, é um impacto tecnológico fortíssimo, mas que como mais um desafio nós conseguiremos com esforço e dedicação superá-los. O profissional da contabilidade vai precisar se reinventar? Vai, o profissional da contabilidade, o profissional de todas as áreas do conhecimento e o cidadão. Nós precisamos, a partir de uma transformação pessoal, de uma transformação do comportamento, fazer a transformação das profissões para o bem comum. A gente percebe que hoje o profissional da contabilidade ocupa cada vez mais importância, seja na vida da pessoa física ou da pessoa jurídica. Ele é o grande norte? Ele é onde concentra todos os dados de uma empresa, de uma entidade, e ele tem a capacidade única de poder transformar isto em informações, em informações confiáveis, em informações que possam ser úteis para o desenvolvimento e progresso. Quais os grandes desafios da categoria na tua visão? É o avanço do conhecimento da tecnologia, saindo de usuários qualificados para desenvolvedores e suportadores de soluções tecnológicas. Você mesmo falou também na abertura do teu trabalho de que você condena o profissional que faz algum trabalho sem cobrar por ele. Ele acaba sendo corrupto? Não, ele acaba fazendo um desserviço, primeiro para ele, que estudou, que investiu, muitas vezes recursos da família, muitas vezes recursos do pai, da mãe, da avó, para poder pagar a faculdade dele, e ele não tem respeito nem com isso. Mas assim, acima de tudo, é uma prática predatória, é uma prática que não é eticamente sustentável, correta, e é uma prática que a gente precisa, sim, combater, banir, ensinando como é que faz, e como é que faz cobrar dignamente por um serviço feito de verdade. O Rio Grande do Sul conta com bons profissionais? Conta, o Rio Grande do Sul, dentro dos estados do Brasil, é um dos estados, e é um dos principais estados do ponto de vista da qualidade do profissional e da qualidade da contabilidade. O Rio Grande do Sul é o estado no Brasil que mais se faz contabilidade regular. Vem aí a obrigatoriedade do E-Social, será um grande teste para o profissional contador? Será, nós vemos sendo testado, com o SPED, com o E-CD, com o E-CF, com o E-Social, com o Bloco K daqui a pouco, ou seja, é uma sopa de letrinhas que faz o momento da sociedade cobrar informações confiáveis em tempo hábil para poder bem gerir o público. Para fecharmos aqui em Farroupilha, um bom público, você se divertiu na conversa com os teus colegas desta noite? Muito, é muito bom, hoje casualmente o tempo não está bom, nós estávamos com chuva, está com frio, está com serração, e o pessoal veio, participou, interagiu, e é assim, é um público sempre muito preocupado em buscar uma qualificação, um aprendizado, uma troca de informações. Motivação é tudo? É, na vida, né? No serviço, na vida, na família, nós precisamos estarmos motivados para poder enfrentar o dia a dia com dignidade e cabeça erguida. É, não há área que não esteja passando por transformações, por mudanças, é o mundo que nós estamos vivendo, e com a contabilidade não vai ser diferente. Por isso, os profissionais também precisam estar muito atentos e se adaptarem às novas realidades. O programa Jornal da Cidade segue e agora traz a informação. Os convidados da TV Cidade Farroupilha para a participação na cobertura das eleições 2018, no primeiro turno, no último domingo, comentam os resultados da eleição. Para o empresário Adelino Raimundo Colombo, o resultado do pleito mostra que o povo quer mudanças. Já para o advogado Maurício Bianchi, a esquerda brasileira tem produzido e gerado muitos prejuízos ao país nos últimos anos. O empresário Senair Gomes da Silva avalia que o fenômeno Jair Bolsonaro vinha amadurecendo há algum tempo. Inicialmente, o empresário Adelino Colombo explica por que o povo quer mudança. Veja bem, meus caros, no início, há um ano atrás, se falava de quem? Falava de Lula porque estava fazendo campanha do Brasil, lá fora, se aprovarando e tal, mas falava em adaptos. Eu falava, o próprio Bolsonaro falava qualquer coisa de bem ou de mal. Aqui está aquilo que eu estava dizendo a pouco, o povo quer mudar. E sabe quanto deu? 70% da Lula. 3 por 1. 70% da Lula. O povo brasileiro quer mudar. Eu acho que mudou. Eu acho que mudou. Entende? Claro. Mas, olha, de todas as pessoas que eu conversei, sem entrar em política, sem lidar com a pessoa, antes de conversar com amigos, de momento, meus funcionários e tal, só teve um que me disse que ia votar em outro candidato. Especialmente. O povo quer mudar. O povo quer mudar. Doutor Maurício, mudança confirmada. Eu concordo com o senhor Adelino, acho que foi bem colocado. O povo quer mudança. Eu acho que o cenário econômico dos últimos anos vem demonstrando isso. Há uma falta de crédito, um descrédito total da população no governo, seja ele o governo transitório ou o governo anterior do PT. E hoje nós temos aí 147 milhões de pessoas que foram às urnas por mudança. E eu diria que essa polarização, ela não é de hoje. Ela já existe. Ela já existe. Na última eleição, se nós nos recordarmos aí, o embate entre a esquerda e a direita, ele foi bastante claro. Então, como eu estava comentando, o povo quer uma mudança. Essa polarização, ela já existia. Mas o que a gente nota é que, ao contrário da última eleição, há um ranço muito grande em relação à esquerda. A esquerda, no meu entender, ela produziu estragos muito grandes para o país nos últimos anos. E isso ficou claro no cenário econômico atual. E nós precisamos de mudança. E o único candidato que talvez tenha demonstrado essa mudança é o que parece que tem despontado aí nas pesquisas. Com até possibilidade de ganho no primeiro turno. Isso não é certo. As pesquisas não confirmam isso. Mas existe essa probabilidade. Então, eu acho que isso ficou bem claro no cenário eleitoral. E vocês vejam que não importou tanto o tempo de televisão, que era algo muito importante nas campanhas anteriores. Sempre foi muito importante o tempo de televisão. Tanto é que o candidato Geraldo Alckmin, ele fez acordo com partidos políticos, o qual, em algum ponto de vista da maioria das pessoas, não foi muito bem aceito. E foi visto por ele como um grande ganho. O que se demonstrou na prática, a grande influência das mídias sociais nessa eleição. Então, eu acho que a grande novidade dessa eleição foi o poder da mídia social na campanha eleitoral. Me parece que o fenômeno Bolsonaro me parece que veio amadurecendo já há algum tempo. Porque o que aconteceu? Quando a esquerda brasileira tomou conta do país após a redemocratização, a direita ficou envergonhada. Porque a esquerda brasileira mostrou que era isso que não serve mais. Vamos implantar um outro sistema que veio o assistencialismo. essa, como é que a gente chama? Essa popularidade, de qualquer maneira, socialismo, e com a popularidade, essas promessas e mais promessas, vendemos a ilusão de que estamos todos ricos, trabalhar neste segundo plano. toda essa aventura que aconteceu, a esquerda se envergonhou. Agora, quando apareceu o Bolsonaro mostrando que há um outro caminho, mostrando claramente que o que está aí, a insegurança que nós estamos vivendo hoje, nós, para mim, e o senhor Colombo, para todos, do menor ao maior em idade, em todos os aspectos, é um risco constante, veio se criando uma opção diferente do que está aí. E foi amadurecendo. E a direita, de alguma forma, veio mostrando a cara, veio vindo para o limpo, veio mostrando. Mas ainda hoje, muita gente, as pesquisas vão se enganar, porque muita gente que não declarava voto, nas últimas semanas começou a declarar. E aí parte dos convidados que estiveram com a TV Cidade Farroupilha no último domingo, então, na cobertura das eleições, primeiro turno, é certo, é inegável que o eleitor dê o sinal nas urnas e que quer mudanças na condução do ramo político aqui no nosso Brasil. Muito obrigado ao empresário Adelino Colombo, ao doutor Maurício Bianchi e também ao empresário Senair Gomes da Silva pela colaboração que tem dado no último domingo à TV Cidade. O programa Jornal da Cidade segue e agora traz o plantão policial. Brigada Militar de Farroupilha prendeu dupla por tráfico de entorpecentes no bairro Industrial. Caminhonete foi furtada na madrugada da terça-feira em Farroupilha. Durante patrulhamento na noite da segunda-feira na rua Alessio Calduro, no bairro Industrial, a Brigada Militar do município prendeu dois indivíduos. Ao perceberem a presença da Brigada Militar, os sujeitos tentaram fugir correndo para um pátio. Um dos indivíduos, por ser deficiente físico, veio a cair na frente do outro, dificultando a sua fuga. Em busca pessoal, foi encontrado com um dos sujeitos uma pochete preta com dinheiro, um celular e a balança de precisão, e com o outro indivíduo, uma niqueleira com as drogas e um celular. Diante dos fatos, a Brigada Militar deu voz e prisão e todas as partes foram conduzidas à Delegacia da Polícia de Pronto Atendimento de Farroupilha. Durante a madrugada da terça-feira, um furto de veículo ocorreu na Avenida Júlio de Cacilhos, nas proximidades do edifício Bela Itália, em Farroupilha. Os assaltantes arrombaram a maçaneta da porta da garagem, uma caminhonete troller vermelha, placas ONV 4535, de propriedade de Carlos Bondan, foi furtada. O proprietário efetuou o registro na Delegacia de Polícia de Farroupilha. E agora no Jornal da Cidade, vamos para a previsão do tempo. Quarta-feira poderá ter chuvas na maior parte do dia na região serrana e meteorologia não descarta pancadas fortes de chuva. Uma frente fria está avançando pela região sul do Brasil e reforça as áreas de instabilidade que já estão provocando chuva, associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. E o resultado é mais chuva para os três estados do sul nesta quarta-feira e tem alerta de temporais. No extremo sul gaúcho, a chuva para e a entrada do ar polar diminui a temperatura. Na região de Santa Maria até Porto Alegre, ainda pode acontecer uma chuva grossa na madrugada, mas a tendência será apenas de chuva fraca ao longo do dia. O predomínio é de céu nublado, a previsão de chuva forte na parte norte do Rio Grande do Sul, pegando a região serrana, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Nas outras áreas catarinenses, pode chover a qualquer hora e é alto risco de temporais, inclusive em Florianópolis. Das três capitais, Curitiba terá mais sol, mas também ocorre em temporais a partir da tarde. A mínima prevista na capital é de 14 graus, 15 em Porto Alegre, máxima de 22 graus na capital gaúcha, 24 graus em Florianópolis. E com a previsão do tempo, nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, ou seja, tempo bom, por enquanto não há previsão. Vamos estar oscilando momentos com instabilidade, céu nublado, alguns momentos com sol, mas aqueles dias seguidos e tempo bom, por enquanto até metade da semana que vem, não há previsão. A instabilidade vai continuar dominando o nosso clima. O Jornal da Cidade você tem a oportunidade de revê-lo novamente acessando o YouTube da TV Cidade Farroupilha. Ali você vai encontrar a edição de hoje do programa com todas as matérias e todas as reportagens e poderá assisti-la quando você tiver disponibilidade de tempo. Nós ficamos por aqui com o programa. Um forte abraço e até o próximo Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. Jornal da Cidade.